O PPI é um equipamento de proteção pessoal crítico para combater a propagação do Covid-19. O PPI trabalha como barreira de proteção entre pele, boca, nariz, ódio de alguém e infecção viral ou bacterial. Ele inclui luvas, máscaras, respiradores, proteção para ódio, bata, avental e sapato de trabalho. Certos procedimentos têm uma necessidade maior de PPI e maioria do que os objetos que podem ser reutilizados. Se nesse momento você tem extra objetos de PPI, você pode fazer o donativo para diferentes iniciativas. PPI pode salvar a sua vida. PPI é um equipamento de proteção pessoal que é muito importante para se expandir o Covid-19. PPI trabalha como barreira para a boca, doença, doença e infecção, bactérias. Le gen la dan atik tan kou gan, mas respiratwa, ou proteksyon, tablye, axilie, travay. Nan lode yo dwe utilize PPI, nan yon environnement medikal, PPI dwe satisfe reglement federal. Gen pose di ki tre nesesè pou pi gro bezwen pou PPI. Ak pi fo atik yo, pa gen intensyon yo dwe utilize l ankor. Se se cunye a ou nan posisyon atik suplementar PPI, ou kabai e eon nan nipote diversa kalite institucion, tan kou associação, l'église, PPI, ka sove la vida. Este inclui objetos como guantes, máscaras, respiradores, protecsyon de ojos, y batas e zapatos de trabajo. Para que el PPE se pueda utilizar en un ambiente clínico, la mayoría del PPE debe seguir las regulaciones de la FDA. Ciertos procedimientos requieren de una mayor necesidad de equipo de protección personal, y muchos de estos objetos no están destinados para ser reusados. Si en este momento usted tiene en posisyon extra equipos de protección personal, puede donarlos a varias iniciativas. El equipo de protección personal puede salvar su vida. PPE is a personal protective equipment in its crucial way to stop the spread of COVID-19. PPE works as a barrier between an individual skin, mouth, nose, or eyes, and viral and bacterial infections. It includes items like gloves, masks, respirators, eye protection, gowns, aprons, and work shoes. In order to be used in a medical setting, most PPE must meet FDA regulations. Certain procedures necessitate a greater need for PPE, and most items are not intended to be reused. If you are currently in possession of extra PPE items, you can donate them to various initiatives. PPE can save your life.